Oi povo, chega, chega, chega que vamos falar aí da prova do líder, prova nova aí no pedaço, nova nem tá nova assim, porque já teve essa prova outras duas vezes, inclusive os brothers estão aí treinando para poder participar aí da prova do líder. Pra você que tá chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo a sua WebTV Angolano, eu sou Edson Cabral e já faça esse favor e vai lá no Instagram, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e claro, quero que você compartilhe o link deste vídeo nos grupos e muito mais, tá? No Instagram a gente tá fazendo a cobertura completa do BBB no WebTV Angolana e lá também no Instagram, pessoal meu, Edson Cabral, vocês podem ir lá dar uma seguidinha, tá gente? Vamos falar então sobre a prova do líder que vai ocorrer hoje, prova essa de uma liderança muito importante, que vai depender somente da própria pessoa, pessoa, tá? É precisão, é habilidade e é com certeza concentração. A gente tem aí o Pryor, que precisa muito garantir uma liderança para não acabar no paredão. A gente tem o Babu, que são as duas principais pessoas aí que estão na mira da casa, tá? Outra pessoa também que tá com um perigo iminente, tipo o paredão, é o Daniel e a gente também tem aí na mira o Pyong. Então esses quatro nomes, possivelmente um deles estará nesse paredão que vai se formar agora no domingo, tá gente? Domingo de Carnaval. Aqui no canal como é que vai ficar a nossa programação com tudo isso, tá? Porque semana de Carnaval é muito mágica. A gente vai estar fazendo os vídeos normais para vocês ficarem ligadinhos em tudo, em formato de podcast. Vamos diminuir um pouquinho a frequência, vamos fazer resumões, tá? Nos dias. Cada dia vai ter um resumão e eu vou estar tentando colocar esses resumões no máximo até 7 horas da noite. Isso até quarta-feira, tá gente? E depois dos resumões e é isso. Não vai ter vídeo gravado com a minha pessoa assim falando com vocês, mas teremos aí os resumões para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece. Lá no Instagram do WebTV Angolana, vocês também vão poder estar acompanhando toda a cobertura, tá? Do resto vai estar tudo normal. As enquetes do paredão, as enquetes de quem vocês querem que saia, tudo vai estar normal aqui no canal. Então fica aí os avisos. Hoje a gente ainda vai voltar comentando aí a prova do líder e vamos também ver aí quem será o líder, quem o líder vai levar para o VIP e quem o líder vai deixar na xepa. Esses componentes aí, gente, prometem mudar muito o jogo, tá? Porque se o pior vence, esse jogo com certeza vai virar de pontas para o ar. E a gente quer isso, a gente não quer uma coisa que a gente já está acostumado a ver, a gente quer novidade, a gente quer treta, a gente quer fogo no parque, a gente quer ver fada indo para o paredão, tá? Beijo! Tchau!